Salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal da Los Grandes, né? Hoje nós estamos nesse dia maravilhoso, hoje tá muito gostosinho, família. E hoje temos uma notícia muito boa pra vocês, família. E eu gosto de notícia boa, família. É, coisa boa hoje. Como vocês sabem, né, eu tô ganhando muito dinheiro, graças a Deus, família, né? Eu não vou parar aquela conta lá, não. Não precisa. Não precisa mais? O patrão falou assim, olha, eu não gosto de carro conversível, mas é o seguinte, eu quero presentear os meus meninos. Vocês são influencers, vocês gostam. Ah, mano. Você não gosta, né, da Porsche? Você não gosta de andar comigo, faz história, né? E eu gosto também. Eu gosto, eu troco barulhão. Lembra aquele dia que nós botou 280 na rodovia? Nú, Zé, não faz isso não, que não pode passar de 150. E a multa vindo? Mas não, não, tomou multa. Era o tródromo. Você lembra quantas vezes você me pediu pra dar uma volta nesse carro? E você não deixou comigo arranhar a roda? Aí você botou gasolina e eu deixei, você dá uma volta? E eu arranhando a roda, tu não sabia. Acho que o moleque era gay mesmo. Você, lembra aquele dia que eu te dei uma volta que você ficou besta? Lembra aquele dia que você pediu pra dar uma volta com o uísque no carro? Não foi? Fez história, né? É o seguinte, hoje vamos fazer um teste de resistência, tá? Com a galera da Los Grandes. Basicamente o teste é o seguinte, vocês vão ter que colocar a mão na Porsche, tá? E o último, qualquer lugar. Qualquer lugar, qualquer lugar, no escapamento você vai botar a mão. Você é doido? É, você vai botar. Tá quente? Não, tá frio. O último que tirar a mão vai ficar uma semana com a Porsche. Eu durmo, eu durmo na Porsche. Então tá aqui, essa é a nave, família, tá? Vocês veem aí, tá? Eu vou ligar aqui, família, eu vou botar um pouco pra frente. Foram o banheiro? E aí é o seguinte, foi isso aí, foi, eu fui. A primeira coisa que eu fiz foi ir no banheiro, rapaziada. Cagão. Mais cagão ainda. É isso mesmo, rapaziada. Então tá todo mundo preparado aí, vai e coloca a sua mão em algum lugar aí. Pode colocar. É isso, eu vou colocar a mão na... Pode recusar a mão. Não, pô, tirou a mão, perdeu, mano. Tá, mas quando eu acervava, né? Bota logo a mão aí, Jesus. Então vai, 3, 2, 1, colocou a mão. Ah, não, viaja não, mano. Pô, aí você nem perdeu, mano. Pô, não. Pode mexer. Isso é meio estranho, isso é meio estranho, ativamente. Tá, e não pode se atrapalhar o outro. Você não pode fazer, tipo assim, enfiar o dedo no cu dele pra ele fazer desistir, não. Mas isso não pode. Eu vou falar uma coisa, hein. Eu vou ficar uma semana com esse Porsche aqui. Já comenta em quem quer andar comigo. Faz vontade com isso, por favor. Vocês vão aguentar? Se você, se você for lá e pegar um hambúrguer aqui, o uísque não vai aguentar, mano. Você comer na frente dele, ele vai lá buscar outra. Eu vou levar a volta do Vankyria pra dar uma olhada nisso aqui, mano. Um cavalo de três pernas? Eu vou levar o coração, você vai ficar feliz demais, mano. Você é louco. Mas deixa a dentadura sair no óbvio. A dentadura sair na mão. Eu vou deixar você ganhar, vou tirar. Eu vou. Quem? Me ganhando, ninguém ganhando isso aqui. Vou levar a volta do Vankyria. Rapaziada, de todo mundo, eu tô me rica aqui, então não tem carro, mano. Eu não tenho carro. Você tem carro? Quem tem carro? O Vankyria tá acostumado já com a vida de... Eu não tenho nada. Eu não tô acostumado por uma porra do mundo. Meu pai me emprestou uma vez só. Eu vou andar nisso aqui. Eu duvido eu perder isso aqui. Tropa, agora tem um bagulho que vocês não sabiam, mano. O quê? Vai ter desafios. Não, mas tá valendo carro ainda, né? Não, tá valendo. Ah, então. Tá valendo desafio, ó. Tá vendo que é troll, né? Tá calem. Quem tá na parte de trás, segurando, vai ter que ficar até o final do vídeo pulando com a... Eu sei, então. Não, vocês dois. É, não. Ele tá mais atrás do que eu, ó. Ele tá mais atrás. É, mas vocês dois tão aqui atrás. Ó, eu tenho que ter desafio pra eles também. Nossa, mano, isso não dói. É esse também. Tem que ter desafio pra vocês também. É esse que dói, velho. Ele tirou aqui, ó. Ele tirou aqui, ó. Ele tirou aqui, ó. Ele saiu. Ele fez que tirar. Ele tirou. Eu vou terminar, mas eu vou voltar. E vou perturbar. Ó, Mau, Mau. É o seguinte, tem um desafio que a gente esqueceu de falar. Fala. Fala pra quem tá aqui... Ele não gosta de mim, mano. Ele vai mandar fazer o desafio que você vai falar. Arranca sua mão e já manda do outro lado. Agachamento. Vai. Como é que peraí? Vamos lá. Você vai parar aí, vai. Ô, Mau, Mau. Vai aqui, por favor, mano. Me ajuda. Me ajuda aqui, pô. Ainda bem que o Luís que não ganhou isso aqui, pelo amor de Deus. Ele uma semana com esse carro. É que eu não souber nada do carro. Por favor, eu vou sair pra mim. Ei, ama a ela. A inveja é foda, né? A inveja é foda. Ela tem que se preocupar com o dela ali. Faz o dela. Eu vou lá do meu. Caralho, eu vou pegar o meu. Eu vou pegar o meu. Ah, é, pô. Qual foi? Eu queria que tiver aqui. Eu quero que você me ajuda. É até o fim do desafio dando um sorriso. Não pode fechar a boca. Ah, ela vai travar, hein? É isso aí. Tão junto do trabalho. Ô, troca o meu, hein, mano? Eu te pago quando receber, por favor, mano. Não, eu tô até todo torto. Já tô fazendo tudo errado, velho. Sabe dançar? Um quadradinho? Não. Tá, aprende. Faz o quadradinho aí. Quadradinho do quê? De funk. Não. De funk. Você gosta de mim mesmo, né, mano? Você vai parar. Isso, você vai rebolar. Você vai rebolar aqui. Vai rebolar aí. O dia de seis meses, você pode alugar um carro desse. Biquinho, faz o biquinho aí. Isso. Tô parecendo um cachorro doido aí. Tô bom aqui no meu carro, mano. Com o frema, velho. Eu faço fácil. Só que me foda um de bico. E eu aqui, igual um desgraço. Comecei com o acachamento. Agora fica igual um... Bico da hora, né? Põe o bico aí. Eu? É. Bico, filho. Tá eliminado. Tá eliminado. Tá eliminado. Tirou o bico. Vai embora. Vai embora. Tá eliminado. Ele tá eliminado. Se você não entendeu, nem eu também. Agora quer ver os três agora piscando sem parar. Fazer a bebida que pisa. Eu acho que o bicho vai levar pra aqui. Se for eliminado, leva pra aqui. Tá fazendo nada. Tá parado aí. Quem tá participando, não tem pra opinar. E quem tá fora. Você já saiu? Então, tu não tem que opinar. Não é pra tá ali. Fazendo nada. Nossa, é difícil. É difícil. Tá, 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 tá. Dá, 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 dá. Agora eu quero ver todo mundo. Tá, mão no bumbum. Eu não tenho. Tá, maquiagem, tá, o bagulho aqui na sua bateria. Tudo bem, vai ficar. O bumbum vai tirar o bumbum. Eita, tirou. É as mulheres, porra. Eu esqueci, mano. Disputa entre mulheres, mano. Vamos ver quem ganha. É a mão no bumbum aí. Tá calinha. Eu quero ver agora as mulheres fazendo a jogada do cabelo da Joelma. Calypso. Esse amor é tenista. Meu Deus. Vai fazer mal, hein. Eu vou desmaiar, é sério. Calma, mais um pouquinho. Relaxe. Eu vou desmaiar, eu juro. Eu juro. Parou, parou. Tonto, não tá? Agachamento. É uma Porsche, mano. Tem que sofrer. Você faz uma Kombi, meu filho. Você faz uma Kombi ou tal assim. Presta atenção, todo mundo agora. Tenta olhar por debaixo das pernas. Assim, ó. Oxê. Sabe o que parece? Quando a gente vai aqui, banheiro, equipe da rua, que não pode gostar em nada, tá ligado? Vai quadradinho desse jeito aí agora. Eu quero ver. Desse jeito? É, por favor. Não, mas desse jeito não. Por ti, mano. Olha lá. Oxê. Mas sem tirar a mão. Eu vou morar na zona sul, vou tomar salão. Que coisa gostosa. Joga, 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 joga. Uma eternidade depois. Gente, agora é sério. Agora eu vou apelar, tá? Então, vou ficar até de manhã aqui. Eu vou ficar até de manhã. Não, eu vou dormir aqui. É o seguinte, você vai segurar aí no carro. Vou fazer aqui pra vocês verem. E segurar essa perna aqui, ó. Não pode mais soltar. Agora é a prova de resistência. É só se pererê aqui, ó. Eu posso voltar pro meu lugar? Porque você me tirou. Pode voltar lá pro seu lugar. 3, 2, 1. O carro é solto a cair. Segura. Eu ganhei papai. O carro todo amassado. Agora vocês vão ficar aí, ó. Caralho, mano. Eu tô com vontade de mijar. Gente, agora eu vou deixar aqui, né? Coitado do carro. Vai ter que se vai aí também. O nosso cameraman aí filmando elas. Eu vou me retirar. Porque eu tenho que trabalhar pra fazer live. E vamos ver aí. Vocês vão ficar sabendo quem é que ganhou a prova. Quando ganhar a prova, eu vou descer aqui e dar o prêmio, né? Que é a chave da Porsche pra uma delas, tá? Ai, eu até danço aqui, ó, com o pé só, ó, aqui, ó, 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 ó. Isso, vai gastando as forças. Vai, vai. Aqui é Duracell, filho. Acho que é 220 volts, né? Vai, 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 vai. Caraca, mano. Será que vocês estão aqui ainda? Mas é que é o power, meu filho. Mano, olha aqui, véi. 3 horas da manhã, véi. Ninguém vai regar. Cara, então, vou fazer o seguinte, então, mano. Eu vou ter que pensar um negócio cabulhoso, mano. Falar uma coisa bem difícil pra gente desistir. Assim vai descansar, burro. Cara, de joelho vocês não vão aguentar muito tempo. Vai. Eu aguento, eu não sei mais. E aqui eu fiquei pra sempre. Rapaz, mano, que abusada, abusadamente. Eu quero saber quem de vocês ganhar vai me levar pra dar uma volta aqui, mano. Você vai te dar uma volta? Você não tem carteira? Eu mijo nas calças, mas eu não saio daqui. Não, tô falando sério. Coloca a testa no chão aí, todo mundo. O quê? A testa no chão agora. A mão da Mayra é muito pequena, não vai dar. Vai, se esforço, vai vira pra lá. E a mão, pode ir pra testa. Testa no chão. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar... Tá ligado que não fizemos um acordo aqui, né? Eu vou ter que finalizar porque eu tenho que fazer live, tá ligado? Ela deu sorte. Sorte nada. Perguntei. Não. Perguntei a hora aqui. Tô aqui, filho. Sorte nada, tô aqui ainda. Ela deu sorte porque eu vou ter que sair porque eu vou ter que abrir live, tropinha. Eu tô atrasada, tô levando muita hora. A galera que me acompanha sabe que eu quase tô fazendo live. Eu vou levantar só por causa da live. Ela já levantou? Já. Levantei não. Me tira. Levantou não. Não, levantei não. Tá aqui, ó. Tô me senta aí. Tô tontinha, dor de cabeça. Mário vai ficar uma semana aí com a poxa aí tirando foto. Prepara o chagrão dela. O chagrão dela vai estar lá cheio de fotinha da poxa. Eu tomo uma linha aqui que a cabeça tá... A pressão baixou, a pressão baixou. Rapaziada, tivemos uma vencedora! Meu Deus. Mário tá chorando, filho. Tá chorando a mulher, velho. Que vitória abundante, minha tropa. Que vitória abundante. Me ajuda a levantar, por favor, velho. Eita, pôs, não se querendo, cara. Agora eu fiquei com medo, né, de deixar o carro com ela, né, mano? Galera, não, você não é alcuna, hein? Uma pessoa que você não queria ganhar. Eu que imagino que os caras da perfeita vendo isso, os caras da perfeitação. Mas a gente vai dar um jeito pra tudo, rapaziada. Deixa esse likezão, doida. Se você gostou do vídeo, eu judiei deles. No baile nós é mídia, no baile os melão marola, aperta o balão, acende, puxa a frente... Você quer dar um rolezinho de pote, não quer? Você quer, né? Você quer, não quer? Tirar uma fotinho no Instagram, né, pras amigas invejosas? Quer tirar uma fotinho, né? Tchau, 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 tchau.